Oi gente, estou eu aqui com mais um vídeo da nossa série de vídeos do caminho de Santiago de Compostela e hoje eu apresento para vocês o nosso décimo primeiro dia, que foi o dia que nós chegamos a Santiago o dia que nós chegamos a Catedral de Santiago, foi um percurso longo, nós saímos de Saint-Gien na França fizemos o caminho francês de bike, um percurso longo e eu posso dizer a vocês o seguinte não é um percurso fácil, tem que se preparar para poder fazer essa viagem nós saímos no décimo primeiro dia da cidade de Arzua, ficamos a 40 quilômetros da cidade de Santiago porque gostaríamos de chegar lá cedo, então ficamos bem próximos estávamos cansados, estávamos com musculatura fadigada, mas nesse dia a gente estava muito ansiosos para chegar porque era um dia muito esperado, então todo cansaço ali se perdeu em meio à emoção e em meio à ansiedade de chegar nos alertaram que nos últimos quilômetros haveria um fluxo grande de peregrinos e realmente então a gente tinha que tomar mais cuidado ainda, chegando a Catedral também na cidade então era carro, pedestre, peregrinos, biciclinos então seguem para vocês acompanhar o que foi o nosso décimo primeiro dia, a nossa chegada à Catedral de Santiago aí galera, bom dia, estamos aqui saindo de Arzua estamos a 40 quilômetros da Catedral, da cidade de Santiago então hoje é o nosso último dia de visignação até Santiago temos ainda um percurso a mais, queremos ir até Finisterra então esse é um caminho aí que está chegando ao fim caminho que nos trouxe muitas paisagens lindas, belas é um cenário assim totalmente diferente do que estamos acostumados no Brasil é um percurso que exige bastante de um preparo físico exige bastante de equipamento das bikes nós alugamos as bikes, mas é umas bikes assim comum, né não vamos dizer que seriam umas bikes especiais então são bikes que para esse caminho ela resolve mas enfim, se tivesse um equipamento melhor teria sido um pouco mais fácil mas isso são partes, é a primeira vez que vimos fazer o caminho foi tudo muito bem já percorremos praticamente aí quase 800 quilômetros e vamos lá, esse é o caminho de Santiago de Compostela, o caminho francês vale muito a pena pessoal recomendo a todos e vamos lá, boa bissegrinação a todos mano caminam, bom dia então, aqui é a nossa reta final para Santiago de Compostela nosso décimo primeiro dia de pedal correu tudo bem, não é fácil como eu mencionei os equipamentos tem que ser muito bons, tem que estar muito em dia isso faz toda a diferença porque carrega peso os terrenos que nós passamos não é tão simples assim desgasta muito mas enfim, a diversão a paisagem o momento a espiritualidade vale muito a pena tudo isso então é uma coisa muito gratificante concluir esse caminho e estamos aqui para isso e a nossa intenção é até a Finisterra e que Deus nos acompanhe em todo momento temos que agradecer a sensação de felicidade emoção por ter concluído tudo isso é gratificante tem horas que o cansaço é muito exaustivo a gente não consegue raciocinar direito não consegue enxergar direito mas enfim, são coisas do caminho só que ao longo do caminho aconteceu várias coisas que só Deus explica e a gente que está aqui vivenciou tudo isso sabe tudo isso e a gente vai contar para vocês Olá, bom dia bom caminho, obrigado olá, bom dia olá, olá olá obrigado bom caminho olá olá, bom dia bom caminho obrigado obrigado olá, bom dia bom caminho obrigado então galera isso aqui foi o que nos avisaram que nos quilômetros finais seriam muitos peregrinos que é o que está acontecendo então tem que ter muita atenção se comunicar um pouco antes para que eles fiquem atentos para que não peguem ninguém de surpresa então muita atenção porque com certeza vai congestionar um pouco mais agora toda a questão da chegada até nos aconselharam até nos aconselharam ir pela estrada pela carreteira mas enfim vamos lá a gente está aqui para fazer isso aí olá, bom dia isso aí galera reta final chegando terminando a rota chegando em Santiago aqui um pouquinho aqui um pouquinho para vocês curtir o bosque e vamos lá então vão aí bissegrinos missão quase cumprida falta poquito acerca de ar e é isso aí e aí está os bissegrinos nesta grande jornada que se iniciou em Sanjian pé de porte hoje o décimo primeiro dia todos inteiros ilesos cansados mas não derrotados e aqui estamos nós olá, bom dia meu peregrino bom dia bom caminho está aí bem sim está aí bem bom caminho sim muito bem muito bem chegando meus bissegrinos adelante já acerca já está aí muito bem parabéns a todos que cumpriram esta jornada aí galera era missão cumprida chegando aqui bissegrinos parabéns para todos que fizeram esta missão virar realidade tudo começou há 11 dias atrás em Sanjian Piede Port e hoje estamos aqui em Santiago de Compostela chegando na catedral parabéns a todos não foi fácil mas missão dada é missão cumprida e aqui fechamos esta peregrinação e amanhã vamos fazer mais um stand até Finisterra que é o caminho completo mas já é uma grande vitória chegar aqui então todos de parabéns parabéns para o Felipe que teve um probleminha na bike e teve que ir um pouquinho na frente para tentar resolver o dele mas foi um guerreiro também todos estão de parabéns porque não é fácil enfrentamos várias dificuldades ao longo do caminho de problema de bike de terreno e de hospedagem enfim coisas que já comentamos coisas que já falamos mas a gratidão de chegar aqui com 800 e poucos quilômetros é indescritível muito bom tudo isso faria de novo fácil voltaria lá e faria tudo de novo olha aqui estamos bem no centro é meio confuso é cheio de ruelas e coisas mas estamos aqui para finalizar toda essa jornada muito obrigado meu Deus por ter nos acompanhado por ter nos guardado e aqui a multidão de peregrinos bissegrinos se concentra junto aos carros as pessoas enfim é uma grande festa esse momento muito obrigado e aí galera voltando aqui eu acredito que já estamos próximo da catedral é cheio de igrejas é uma confusão é gente de todos os lugares do mundo é todo mundo misturado pela mesma missão olá Brasil viva Brasil e aqui está a grande imponente catedral de Santiago de Compostela que está sempre em obras e hoje não é diferente e é isso aí grande emoção este momento parabéns muito bacana viver tudo isso estar vivo para fazer isso muito obrigado meu Deus por tudo isso estamos muito felizes e a minha peregrina que lindo que lindo está filmando muito lindo tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso é isso é isso vai tudo isso vou a minha peregrina Olha isso galera Chegamos Olha isso Isso aí galera Olha aqui o tamanho, a imponência Filmar um pouco daqui Para vocês verem o que é isso Quantos anos de história tem tudo isso E a nossa peregrinação Até esses caminhos Até Santiago Chegou Olha isso Muito lindo tudo isso Obrigado a todos E aí galera Vou filmar a igreja de frente Agora para vocês Tudo muito lindo E aqui está a grande imponente Catedral de Santiago De Compostela Olha isso Muito lindo E aqui todo mundo termina Essa peregrinação Com suas preces Camino E aqui as pessoas se emocionam Aqui as pessoas visualizam tudo Seus sonhos Suas promessas Sua meditação E aqui vai chegando ao final De mais uma jornada Belo caminho de Santiago De Compostela Muitas coisas aqui Muitas coisas acontecem aqui E aqui termina Muitas coisas aqui 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 Amém. Amém.